Bom dia meu primo, como vai a família meu primo? Que primo, estou botando eles para sair aqui do chiqueiro para dar uma pastadinha fora, aprender a comer uma folhinha para o negócio melhorar meu primo. Essas adeus esse ano está bom de pasto, mas as mães já estão começando a diminuir o leite, aí tem que eles aprenderem a comer folha para poder sobreviver na seca. A seca aqui é um problema meu primo, que eu tenho que comprar ração, ração cara aqui, comprar milho, fazer xerém, comprar a torta de agudão para dar também. E aí E aí E aí Tchau. Fica tudo alegre. Correndo. Aí é pau seco. Vamos comer o pau verde. E deixa o esterco aí também. Que o esterco é... É para me vender. Vocês tem que produzir o esterco. Tchau. Tchau. Tchau.